Vários ex-chefes de Estado e de governo europeus, tanto de esquerda quanto de direita, declararam apoio nesta sexta-feira à candidatura de Lula à presidência contra Jair Bolsonaro nas eleições de domingo. Em um texto enviado à FP por aliados do ex-presidente francês François Hollande, um dos signatários, os líderes afirmaram que quando a democracia está em perigo, é preciso juntar os divergentes para vencer os antagônicos. O documento afirma que o mundo precisa de um Brasil democrático e que só um estadista como Lula pode tomar conta desse desafio. Os demais signatários são José Luiz Rodrigues Apateiro, ex-presidente do governo espanhol, Máximo D'Alema e Henrico Leta, ex-chefes de governo da Itália, Michelin Calmi-Rei, ex-presidente da Confederação Suíça e Hélio de Rupo, ex-primeiro-ministro da Bélgica. Hollande destacou que a América Latina necessita de estabilidade e confiança na política. O francês criticou Bolsonaro em relação aos compromissos climáticos, acusando o presidente do Brasil de ser negacionista e tomar decisões desastrosas para a Amazônia.